Fala rapaziada, que é o seu tornário? Hoje com mais um vídeo, no vídeo de hoje mais um vídeo de Fortnite aqui pro canal E manos, hoje mais um vídeo incrível aqui, velho Que hoje acabou de sair a atualização, 7.30 aqui do Fortnite Onde veio muita coisa nova, velho, e eu vou testar aqui com vocês Uma das coisas novas aí foi a granada de gelo Que chama granada refrigeradora, eu acho que se eu não me engano é isso que se chama a granadinha, mano Velho, eu vou cair direto aqui em Aldeia Alegre, mano Porque supimpa tudo de very nice, eu vou ter chance de pegar algum loot da hora, mano Eu tô muito feliz porque já está derretendo a neve, tá ligado? Dá pra ver aqui, ó, resquícios E já está derretendo a neve, vocês podem ver aí que já tá com uma parte meio esverdeada ali de grama Porque já está derretendo a neve, mano, isso é incrível Semana que vem, né, não sei não, daqui a dois dias sai a temporada Sai a temporada não, sai a semana 9, onde que vai vir esse fim do prisioneiro, velho Que eu vou gravar vídeo pra vocês usando ela, cara, meu Deus, mano Fazer live também, então fica esperto aqui, live aqui no YouTube E eu vou trazer, mano, live no YouTube tranquilona No batidona, se liga na atenção, tira essa moçona, fala tudo Mano, eu tô regravando esse vídeo aqui porque eu já gravei, já usei a granadinha, mano, nova E, velho, eu tô bem triste, de verdade mesmo Porque eu perdi a gravação, mano Meu microfone tava mudo, cara Tava mudo, mano, essa merda Então eu tô tendo que gravar tudo de novo, mano Eu tinha quase ganhado a partida Tinha ficado legal, velho Tinha feito um aqui muito bonito usando a granada Usei a granada e acertei um no scope de riqueza de caça Mas eu tô muito triste, mano Não gravou, tô tendo que regravar um lá Vambora, mano Mano, eu li o patch notes lá E não vem, tá, não veio E a granada nova, ela não vem em saque Baú, tá ligado, ela só vem no chão Você só acha ela dropada e em loja de itens, né Tipo em máquinas de vendas Único lugar que ela aparece E outra, mano É que meu ping melhorou extremamente demais, velho Depois da atualização Podem ver ali, mano Eu tô com uns três de ping fazendo live e tal Pra quem não sabe, eu gravo meus vídeos fazendo live na Twitch Eu não respondo chat na Twitch, tá ligado? Então me perdoem se eu te respondo na Twitch Infelizmente eu não vou responder Futuralmente, talvez, quem sabe Eu foco em lives na Twitch Mas como é pouca gente Às vezes não compensa ficar com o chat aberto aqui pra ler E quando chega gente eu tenho que parar pra poder ler o chat Então não compensa Aí, mas se eu ver que tipo, pegando sei lá Umas trinta pessoas aí na live Eu foco em fazer dessa forma, tá ligado? Cara, uma arma que eu gosto Uma arma que eu gosto muito Voltou pro jogo, tá ligado? E uma arma também que eu gosto bastante Saiu Então não sei se eu odeio ou amo o Fortnite Mano, acertei Mano, eu vou aprede, eu vou aprede Eu morri, morri Jupe 6, mano, eu vou aprede Pegar cinzinha Pegou cinzinha, mano Pegar cinzinha Cinzinha, cinzinha Opa, cinzinha tá aqui Vamos lá Nossa, ele tá muito ruim de vida Ele tá muito ruim de vida Ele tá muito ruim de vida Meu amigo Meu Deus Pegar o raquete de dentro Matei, mano Basiquei mesmo, velho Porque eu achei que isso daqui dele era coisa, mano Eu fiquei com medo Achei que isso daqui dele era O 12,9 Por isso que eu bazuquei A gente lavava as outras A trouxinha tava Sai daí, ó Ah, entendi Não, ele tem coisa É inteligente, pô Hum, a bazucai que nem A bazucai igual eu Nossa, pior que eu tô com cinzinha Vida, mano Eu acertei um tiro nele De bazuca Mano, corre de volta Eu tô imundo Ah, vou morrer, mano Vou morrer pro gás, cara Cara, me bazucai, mano Ou me bazucai, me mata Não deixa eu morrer pro gás assim, mano Mó triste, cara Morrer pro gás É que mansão Aí é mais safe, mano Tranquilo Ih, torcer pra pegar granadinha, mano Porque eu não pegar granadinha até agora, velho Meu Deus, mano Muito complicado, velho Se eu não conseguir achar granadinha nessa partida Eu vou postar Vou colocar aí pra vocês a A kill que eu fiz usando a granadinha, mano É muito bonitinha Daquela luteada tranquila Não tem balu ali Opa, aí frutcaça E frutcaça também pode achar Nessas partidas, né, velho É tranquilo de achar frutcaça Vou pôr uma fogueirinha ali Fogueirinha diferente Diferente O modelo dela Opa Se eu dar um de qualidade Vou levar Não vou tomar agora, não Nem que eu vou ser preferido Cinco de shield Não compensa eu tomar um Se eu dar um Se eu posso tomar depois Mesmo a treta, né, velho Não compensa muito mais guardar Que eu usar agora Ali outro shield, mano Vou perder meu shield Dá pra ficar fruto Aí, tá tranquilo, talhado Tem um pouco de material, mano E... Não aconteceu longe Fechou razoável Mano, eu já vou pegar ali O apinhão, velho Vou dar uma luteada aqui Em lute Luteada em lute Dá lá Luteada em material E vou usar o avião E aí eu já vou transferir a arma Que eu tô tranquilo, tá ligado? Não precisando de tática Mas essa é de boa Vou usar uma 12 E já rusho direto Alguma cidade Que mais que tem alguém Que tem alguém que tenha ela, né Que conseguiu matar alguém Que tenha ela Não, mano Impossível, velho Que sabor de material, velho Tudo bem tranquilo aí De material Vambora Vamos rushar logo Vem, 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 vem Não, cara, velho Serião Não, cara, velho Nossa, mano Sabia que ia dar merda, velho Com o casco aqui do lado Caramba, velho Tá tudo bem errado hoje Hoje tá... Hoje tá o dia, parceiro Hoje tá o dia Complicado, velho De gravar hoje Tudo bem errado, mano Tudinho, tudinho Como é, cara, me bazookando Ah, aqui, tá vendo? Cadê meus shield? Cadê meus shield, ó Merda, não tem shield Ele tira tudo shield dos outros Não tem nenhum Cadê meus shield? Não tem, ó Tá vendo? Não, trouxa não tem, tá vendo? Ai, eu tenho que te menos É isso, mano Caramba Tá usando aqui de arma, filho Shield Não é nem ele Nem ele tinha shield Shield É isso, mano O que é isso, cara? A melhor É isso, cara No final O que é isso? É isso aí, cara Ai, cara Bom, bom Tiringa amor Caraca é chute, escuta Caraca Mas ninguém tem shield cara Meu deus, o melhor é isso Ninguém tem shield, a partida tem shield Caraca que susto cara que susto mano meu deus juro pra vocês tô passando mal velho a granadinha de gelo meu deus que felicidade vamos embora vamos pra cá mano pastor não toma laser pastor não toma laser não não fica aqui em cima papo reto porque se um cara tentar vir me construindo e tal tem que matar de base de comunicação tem que roubar ele antes de tentar subir aqui mano ele tá fechou lá né ele não vai sair de lá não é besta eu pegava em se ele ficasse paradinho aí pegava mas obviamente não foi o que ele fez caramba mano se encontraram ali deu treta pegou nele velho e 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